Retomando o segundo bloco, eu conversando aqui com o meu amigo Márcio, o homem da estrada, que realmente tem mais dificuldade do que qualquer pessoa para fazer uma mudança de águas, mas ele está provando que é possível sim. E ele falava no bloco anterior que ingeria em média 2 litros de coca por dia. E hoje como é que está a água, Márcio? Entrou no lugar da coca? Entrou. A água está bem vinda. Tomando água de uma hora, de manhã bastante água. E esse de manhã, que horas que você começa a tomar água, Márcio? Quando acordo. Em jejum? É. Seguiu a dica que eu dei, que o corpo amanhece semi-desidratado, que é importantíssimo ingerir água assim que acorda. E depois de hora em hora, e a gente deve tomar água até as 6 horas da tarde. Agora, tem um outro detalhe que eu sei que é interessante citar, porque nós estivemos na Academia After, lá com o professor Eduardo, para que te orientasse no exercício parado. Porque um caminhoneiro, gente, o cara está na estrada, como é que ele vai fazer atividade física? Ele não pode se ausentar do caminhão. É um complicador. Ele não pode largar o caminhão no posto. Vou fazer uma caminhada, eu vou até o outro posto e volto. Então, ele tem que ficar tomando conta, tem carga, tem uma série de coisas ali que ele não pode abandonar. Por isso era difícil. Esse exercício que o Eduardo passou, algumas séries de exercícios que você faz parado, funcionou, Márcio? Funcionou, funcionou porque a gente soou bastante nesse exercício, queima bastante caloria e dá para fazer tranquilo, assim, as séries que ele passou, porque é bem fácil de fazer. E... Cita uma aí que você mais praticou. Foi o abdominal ou foi o centro? O da cadeirinha. O da cadeirinha. O da cadeirinha, isso. Senta e levanta. Gente, sentar, sentar-se e levantar-se repetidas vezes, 15, 20 vezes, é impressionante. Não sai do lugar. E o suor vem, né? Vem. Eu canso de fazer esse exercício na academia, que eles falam de cadeira, que realmente a cadeirinha sentar e levantar, realmente, então tá aí, ó, uma dica importante, né? Quando o educador físico, você tem contato com ele, ele te dá sugestões, ele te dá solução. Se você não pode fazer a caminhada, não pode se ausentar daquele local, quer dizer, em um metro, dois metros quadrados, você executa o exercício. Então, isso é uma coisa importante, que por isso você já eliminou mais dois quilos e trinta dias para cá. Isso é importante. Alimentação, como é que tá, Márcio? Alimentação... Até vir o balanceamento, você tá controlado, né? É, eu já tô controlando a alimentação. Algumas dicas que você passou pra mim, né? O arroz integral. Certo. As saladas. Isso já tem... O pão integral também, né? É, o pão integral. Aham. Isso tem dado um resultado também somatório aí pra... Exatamente. A família tem colaborado nesse sentido, na questão da alimentação? Como é que está a participação da família no processo? A família tá participando, né? Né? Nesse... Junto. Junto, né? Pô, que maravilha. É, refrigerante lá em casa nós não estamos comprando mais. Aham. Né? Suco natural. Olha aí, que beleza, né? Uma coisa que tá me ajudando muito agora é o abandono do carro, da moto e mais caminhada. Mais caminhada. Quando você chega em casa, que normalmente você chega na sexta-feira, aí é onde a gente tem a oportunidade de fazer caminhadas, trote lento com o Márcio, a gente vai pra Escoville, vai pra Tigre, a recreativa da Tigre, outro local maravilhoso também de fazer atividade física e a gente tem desenvolvido alguns exercícios aí e justamente tem visto o resultado. Márcio, tô muito feliz de ouvir tudo isso de você e sei que você é um cara que tem capacidade realmente pra chegar no objetivo, que a meta mesmo, quantos quilos é, Márcio? Era 100, agora eu tô pensando em 90. Aí, ó. Tá ficando mais corajoso, né? Isso é importante. Deixa eu conversar um pouquinho com o nosso amigo Rubens Rizzo, que esse já é bastante conhecido do programa. Ele começou junto com o programa, né? Desde o primeiro, em dezembro. Aliás, eu começo a orientação com ele em novembro e em dezembro ele entra no programa Liga Saudável. Rubens Rizzo, como é que você está? Hoje tô bem. Tá bem? Bem melhor do que eu tava aí uns dias atrás, né? Tinha uma enfermidade. Aham. Aí deu um probleminha, né? Deu um problema. E aí você precisa parar até a academia. Pra quem está assistindo o programa pela primeira vez, só pra dar uma relembrada, o Rubens, no dia 15 de novembro de 2012, pediu ajuda pra mim e disse, Osmar, o que você disser eu vou fazer? E no dia 15 de novembro nós pesamos ele, ele tava com 160 quilos. Qual é o seu peso hoje, Rubens? 128. 128. Então ele eliminou 32 quilos. Qual é a meta, Rubens? A meta é chegar a 90, baixar de dois dígitos aí até o final do ano. Até o final do ano. Tem algum outro, alguma outra situação que você sonha, ó, isso aqui eu vou fazer? Depois que eu reduzir melhor mais o peso? Então, eu, quando eu chegar em um 100, 100 e... Pô, perto dos 100 quilos aí eu quero começar a correr porque eu quero fazer uma só sugestão. Olha que maravilha, Rubens. Sem fazer a redução do estômago. Isso é muito importante. Eu costumo dizer o seguinte, uma grande parte das pessoas que parte pra cirurgia bariátrica, se quiser, se quiser mudar os hábitos, com certeza não precisaria fazer a redução do estômago. E é isso que o programa Vida Saudável com essa equipe multidisciplinar que é importante citar. Nós temos a Pronto Corpo com o Dr. Campos, um cardiologista maravilhoso que tá atendendo as pessoas do programa, tá? Temos a Dra. Sônia, nutricionista maravilhosa da Faculdade Bom Jesus e Elusque, que também tá dando um atendimento extraordinário, né? Temos também o Dr. Alencar, que agora tá cuidando da saúde bucal do Rubens, porque olha, essa parte é muito importante na saúde e você está tendo um atendimento maravilhoso do Dr. Alencar, né? Maravilhoso. Rubens, você tem dito pra mim que tem sentido diferenças, né? Gengiva que sangrava, uma série de problemas e rapidamente o homem consegue fazer muita coisa. O Dr. Alencar é um excelente profissional na área dele. É, e eu tô dizendo isso porque também estou fazendo com ele e com certeza estou observando uma série de modificações que ele vem fazendo na saúde bucal. Não, na parte da gengiva ali foi impressionante, né? Porque eu, como eu comentei, teve um programa até que eu comentei, eu comi uma banana sangrava a gengiva. Olha só. A academia, como é que está com o Eduardo lá, Rubens? Então, eu já retomei a academia, né? E é todos os dias da semana. Ah, você parou um período de uns, quanto foi? Quase três semanas, Rubens? 21 dias. É importante citar, gente, que isso acontece quando a gente está numa fase de eliminar peso, mudança de hábito. Vem em percorrência, vem em situações. Ele teve uma enfermidade na perna e não podia fazer exercício. E aí, o que aconteceu? Os nutricionistas chamam de efeito platô, enrosca o negócio, empaca. E ele, então, agora que ele está retomando e, por consequência, os resultados vão acelerar logo, logo. No próximo bloco, nós continuamos conversando com o Rubens Rizzo e o Márcio. E é importante a notícia que o programa tem para dar no terceiro bloco. Mais um profissional fantástico está entrando na equipe multidisciplinar. Sem esquecer que o fisioterapeuta doutor Jean Romaioli, vamos falar sobre ele, que ele continua atendendo maravilhosamente bem os personagens do programa Vida Saudável.